oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí olhando aqui de novo mais uma game play aqui no canal lw games do canal do lauro vagne tudo beleza então a gente eu não tenho simulado na sua versão 1.33.2 se essa é a última atualização aí é do outro simulado trazendo aí a nossa série trilogia escane a esse aí nosso segundo capítulo e com a segunda escanea e hoje jacaré escanea 111 e esse aí nós estamos aqui com uma carga de iogurte e o iogurte hoje saindo aqui de conceder o é de coronel fabriciano da faete coronel fabriciano até a capital mineira em belga horizonte né então nós estamos aí com 27 toneladas estamos aí com uma escane de 360 cavalos nós vamos ver se ele vai aguentar em essa bichinha vai aguentar né aqui ó quatro e seis por quatro deixe aí ó tá embora vamos ver que vai pegar aqui linda escanei gente lembrando que nós fizemos aí lançamento de três escane três modos e agora só fazer a game play e trilogia escaneira os três modos tá no final do vídeo aí vai ter os dois links aí direcionada aí né pra onde apresentou os modos e primeiro capítulo aí beleza então vamos lá vamos começar então essa aqui é o capítulo dois de três tá gente capítulo dois de três aí mapa nós estamos aqui uma PAA vamos conhecer uma PAA aí vamos ver o vamos lá meu filho deixa isso carregou bonito gente olha a Europa como é que tá isso aqui contou todas todas as DLC de mapa eu já tenho tá gente inclusive a última que sai agora com os países bálticos aqui ó olha que tamanho do mapa da Europa gente e olha o tamanho do nosso mapa do Brasil eu acho que o nosso mapa aqui do mapa A é maior né dá impressão que o mapa A é maior do que o da Europa tá na impressão não é maior gente uma PAA tá maior tem muito mais cidades ó gente é muito quilômetro para rodar então nós vamos rodar esse trecho aqui ó de Fabriciano até Belo Horizonte tá gente para quem ainda não conhece uma PAA gente embaixo aí debaixo dos modos destaques tem um link que vai caminhar vocês para o blog do canal uma listagem de mods aí lá tem dividido em categorias né nós temos lá lá mapas caminhões é os cavalos né os caminhões cavalos nós temos aí caminhões trocados inclusive só tem um caminhão por enquanto que a Scania 111 inclusive o mapa A Truck que ainda não sai atualização para a última versão do Euro Truck tá gente mas acredito que o restante já tá trabalhando lá para liberar rapidinho atualização nós temos ônibus e agora também um novo link lá que é carros e o carro lá o primeiro carro que tá lá é a caminhonete S10 da Chevrolet beleza embaixo tem outros demais modos de reboque reboque é mod gráfico mod de de livre XP então gente é uma lista de modos tá embaixo tem os modos para comprar também que eu indico e é também aí é também aí os links aí para as redes sociais do canal tranquilo então vamos lá para de conversar fiada que vocês querem ver o caminhão funcionando funcionando é é não é é não vai é é é é Muito bem, isso aqui é nóis, muito bem mais, ô. Levando a carga de iogurte aí, gente. Vamos ver se o bichinho vai aguentar o tranco, hein. Não esqueçam de pegar essa pitrinha aqui pra ver se vai aguentar o tranco. É pra testar o caminhão. Lembrando aí, gente, série Trilogia Scania. Essa é a parte 2 de 3, ok? Segunda Scania aí apresentando pra vocês, tá? Gente, sugestão de vídeos pro canal aí, quem tiver sugestão aí, é, deixa aí na descrição aí, no comentário aí embaixo, né, também aí pra gente. Né, ó, faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo, um tutorial novo. Pode pedir que a gente vai tentar fazer. Gente, que trânsito é esse? E tá chovendo, rapaz. Tá chovendo. Aí eu desliguei pra eu limpar a dor. E tá chovendo. Vai, deixa eu ir, valeu. Agradecer aqui, né? É, eu vi chão, vai, gente. Ah? Lembrando, gente, que esse mod caminhão Scania, as três Scania são mods gratuitos, tá, Zamanês? Free! Inclusive, eu tô com as três Scania compradas no MAPERRA, tá, gente? Então, funciona dentro da cozinha Scania, as três Scania juntos. Tá, gente, quem quiser tá fazendo, deixa aí, ou quiser só uma, a gente pode escolher a sua preferida, beleza? MAPERRA PARA UMA FORMER perhaps . anlamado. . 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 Será que eu vou fazer essas barbaridades aí no trânsito? Esse papel? Claro que não, né? Claro que não, né? Claro que não passou. Não passou, não passou. Não é, gente? Não passou, né? Isso aqui. Não passou, não passou, né? Não passou, não passou! 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 Gente, eu também vou deixar o próprio vídeo, é uma vídeo que eu lancei ontem, falando aí sobre mods, tá? Dando dica de mods pra vocês aí. Então, eu vou deixar pra vocês, o alipador tá dando curva. Que doido. Então, eu vou deixar a curva, eu vou deixar a curva. Então, eu vou deixar a curva, eu vou deixar a curva. Então, eu vou deixar a curva, eu vou deixar a curva, eu vou deixar a curva. Então, eu vou deixar a curva, eu vou deixar a curva. É possível, você não vai aguentar subir. É, gente, a bichinha pesou, vô. Será que não vai aguentar subir? Peraí, deixa eu colocar no manual pra ver se roda. É automático, peraí, só um minutinho, gente. Vamos ver se vai subir no manual. Ih, não vai aguentar subir no manual. Essa morreu. Rapaz, eu não estou no tronco não. É, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Mas infelizmente, não tem outra solução, porque ele não vai aguentar. Só perdi o impulso. Fiquei acelerado na subida, eu não acelerei, né? Vamos lá. Agora vai, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. E aí Vamos ver aqui. Esse tal que estão ouvindo aí... é o que eu tenho aqui, se eu fosse solicitar um piloto do volante aí. É esse tal que vocês estão ouvindo aí. O motor shift vai devagar-se na marcha sequencial. É, o Antônio Figueroa tem que atualizar esse pódio, porque o Tadano, é... É fogo no limpador de parafresa, olha pra vocês verem, tá ficando cheio de pincas. Mas, gente, tá rodando, tirando isso aí, eu tô jogando. Tadano, 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 Tadano. Tadano, Tadano, Tadano. Tadano, 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 Tadano. Tadano, Tadano. . 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 Se eu tivesse saído de manual, desde lá, eu acho que teria subido mais tranquilo, teria pego o desigualdado de problema. Esse aqui é um pouco parecido, ele está aguentando, precisa de primeira também, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. E vamos lá. Tudo que sobe tem que descer, isso. E vamos lá. 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 E... 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 E...